Com cartinha, maravilhoso, tá? Fechar com cartinha vai ser maravilhoso, tá? Vem mais uma cartinha. Boa, moleque! Boa, rapaziada! Já o trapação. Plataforma de captação é outro nível. Entendam isso. Fechou? De novo. Mano, de novo, rapaziada! Três cartas seguidas em menos de... Mano, seis jogadas, três cartas. E eu acabei de falar, qual a probabilidade? Que isso? Não é possível. Boa! Ó, mais vintão, tá? Mais vintão pro pai. Boa, meu parceiro. Ó, tropa! Vamos fazer esses primeiros 100 a 300 reais por dia no Fortune Tiger. Tô aqui pra te salvar nessa, tá? Muitas pessoas aí estão mandando mensagem, perguntando, pô, cara, não quero ganhar mil, não quero ganhar 5 mil num dia. Eu quero começar ali com 100. Rapaziada, você realiza com vocês, tá? É fácil. É muito mais fácil do que vocês pensam. Só tem que seguir três princípios. Prestem muita atenção, porque, cara, quem segue esses três princípios consegue, no mínimo, atingir de 100 a 300 por dia, tá? Agora, quem não segue, infelizmente, acaba aí perdendo. Possivelmente, muitos de vocês aí não seguem e já perderam muito. Mas eu tô aqui pra mudar isso aí. Fechou? Enfim, vamos lá. Primeiro princípio, rapaziada, é vocês estarem no momento de uma plataforma que está captando clientes, tá? Como assim? Ó, eu vou girando aqui pra vocês verem como que essa plataforma tá funcionando. Então vamos ver que a gente vai aqui girar várias vezes, só que a gente vai ter vários ganhos. Por quê, rapaziada? Existem dois momentos, tá? De uma plataforma. O primeiro momento é captação de clientes e o segundo momento é o lucro da empresa, tá? Momento de captação de clientes, as empresas colocam de 15 a 30 milhões de dólares em caixa, tá? Pra captar os clientes. Obviamente, é o marketing dela, querendo ou não. E como que funciona o marketing dessas casas, rapaziada? Elas pegam e colocam aí os 15 a 30 milhões de dólares, elas ali conseguem 10 milhões de pessoas e cada uma dessas pessoas vão ganhar um montante disso, tá? Tem aquelas que não vão ganhar nada, só que tem aquelas que vão ganhar tipo assim, um milhão, dois milhões de reais, entendeu? Só que também tem aquelas que vão ganhar cinco mil e aquelas que vão ganhar cinquenta reais, por exemplo, entendeu? E a gente tá aqui pra mostrar pra vocês que é possível vocês atingirem qualquer uma dessas três categorias, fechou? E olha, depois desse momento de captação, tem um momento muito chato que é um momento que afeta muito de vocês aí possivelmente, que é um momento aí de lucro que é quando a empresa lucra. Como que a empresa vai lucrar? Vamos supor que ela gastou ali seus 30 milhões de dólares tá? E depois ela colocou 10 milhões de pessoas ali. Se essas 10 milhões de pessoas, só pensa comigo 30 milhões de dólares dá 150 milhões de reais. 150 milhões de reais Se essas 10 milhões de pessoas colocarem ali, cara vamos fazer umas contas aqui, ó conta na calculadora, mano, pra vocês verem que a gente não tá errado aqui na parada. Como que ela vai lucrar? Se 10 milhões de pessoas colocarem pelo menos ali, possivelmente você é uma pessoa que coloca 20, depois coloca 20, mais 20, 30 40. Você deve ser assim possivelmente. Vamos supor que a média das pessoas coloquem até uns 130 reais tá? 130 reais, rapaziada vai dar um total de 1, 2, 3 1 bilhão e 300 mil, tá? 1 bilhão e 300 mil. Se cada pessoa colocar mais ou menos uns 130 reais. Beleza? Tem alguns que colocam menos, outros que colocam mais fechou? Mas enfim, então é assim que funciona aí o sistema o sistema. E obviamente a gente, galera, como a gente quer ganhar, a gente sempre vai ficar jogando no momento de captação, tá? Momento de captação é o momento que ela tá com uns 30 milhões em caixa e é o momento pra gente tá ganhando grana, fechou? Essa aqui, por exemplo, é uma casa que tá no momento de captação. Ó, segunda carta seguida que veio Mano, se nós fechar com essa cartinha aqui vocês vão ver a boa que a gente vai fazer, tá? Se fechar com esse negocinho aqui, a gente faz a boa, tá, rapaziada? Ó, falta só, mano fecha, 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 fecha. Ah, que isso cara, se fechar, rapaziada. Ai, meu Deus Enfim, bora que bora tropa. E mano, a gente tá no momento de captação dessa aqui, vocês podem ver que a gente tá tendo vários empurrões tá? E como que funciona? Obviamente tem uns que vão perder, tá? Só que como que você não perde nesse momento de captação? É só você não ser bocó literalmente. A gente tá com 40 aqui reais, por exemplo. Eu poderia simplesmente vir aqui ó, colocar aqui giro de 15 eu tenho 15 reais pra jogar aqui, tranquilo tá? Mas eu não vou fazer isso, eu não vou colocar nem 12, nem 4, nem 2, nem 1 1,20 nem 0,80 centavos. Vou colocar um mínimo mínimo. Regra número 1 rapaziada, abaixo de 50 reais você vai fazer apenas com 40 centavos. Apenas com 40 centavos, mano. Depois de passar de 50 você pode vir aqui e lascal 80 e 1,20, tá? É uma estratégia que eu vou ensinar mais pra frente pra vocês mas primeiro de tudo, pra você ganhar uns 100 a 300 reais, escolha um lugar que realmente tá no momento de captação é um pouco difícil você descobrir o momento de captação de uma empresa, porém rapaziada a gente sabe que é essa aqui que a gente tá jogando o momento está aí, vai ficar 45 dias de captação já passou alguns dias e agora faltam cerca de 29 dias mais ou menos pra acabar a captação dessa empresa e esse vídeo tá sendo gravado dia 25 de novembro ou seja, até o Natal um dia antes do Natal vai parar de pagar tá? Um dia antes do Natal vai parar de pagar então ó, recomendo que você pega agora e corre, tá? eu vou ver de deixar pra vocês aí no comentário fixado, algum link pra vocês conseguirem encontrar isso aqui, fechou? e também vou deixar, galera, nosso Telegram e lá no Telegram a gente tem o segundo passo tá? São três passos o primeiro é você encontrar o lugar de confiança e o segundo são os horários, galera existem horários pagantes porém tem grupos aí que manifestam várias plataformas e vários horários pagantes durante o dia aqui a gente disponibiliza pra galera apenas horários pagantes de uma única plataforma, tá? a gente sempre vai no momento de captação de uma plataforma analisa e não é robô, rapaziada não é robô é humano, tá? é pessoa humana que vai ali e coloca pra vocês então todos os sinais que vocês viram em nosso Telegram são humanos são escrito a dedo fechou? aliás, ó esse aqui a gente tem três grupos, tá? um com cinco mil outro com mil e tem muitas pessoas, rapaziada forrando, tá? muitas tudo isso aqui, ó tudo isso aqui é forra da galera, tá? que tá lá no nosso grupo então se você tá aí você tá perdendo tempo já entra vou deixar pra vocês aí também embaixo pra vocês no comentário fixado o nosso grupo Telegram e também aqui onde a gente tá jogando fechou? e o terceiro passo é uma estratégia que a gente vai aplicar somente depois de 50 reais então, ó antes de 50 somente jogar de 40 somente jogar de 40, rapaziada e obviamente um horário, né? tem que ser um horário bom a gente tá aqui no horário das 15h58 e ali tava falando, rapaziada que das 15h30 até as 16h30 era o melhor horário do dia pra jogar nessa plataforma então a gente tá jogando aqui tá? então a gente tá mais meia hora ainda pra fazer esses 100 a 300 reais aí que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui tá? então vamos mandar marcha e essa banca, aliás, nem é nossa, tá? aliás, é de um inscrito meu que tá lá no nosso Telegram e você também pode estar tendo a sua banca no nosso Telegram como assim? nosso Telegram, rapaziada a gente sorteia a banca pra rapaziada, tá? e a gente também pega e a gente alavanca a banca então se você nunca conseguiu aplicar em uma estratégia eu vou estar entrando na sua conta e eu mesmo vou aplicar vou gravar minha tela e vou postar aqui no YouTube pra você ver que funciona e obviamente você vai fazer o saco na sua conta, tá? essa conta aqui não é nossa é de um seguidor nosso mas vamos mandar bala aqui e vamos fazer a boa pra ele enfim bora que bora e o terceiro passo eu vou ensinar depois a hora que a gente atingir os 50 reais mas vocês vão ver que aqui a gente vai fazer vários giros a gente pode ir 10 giros a gente perder mas um único giro vai dar pra gente um ganho total que vai ultrapassar o que a gente perdeu e ainda a gente vai lucrar em cima tá? é assim que funciona, velho plataforma de captação é outra coisa, tá? é outro mundo, rapaziada é outro mundo plataforma de captação é outro mundo entendam isso fechou? enfim, bora lá, mano vou meter mais aqui nos 40 centavos só turbo ativado ó, peguei uma cartinha nossa, laranjinha fecha fácil demais, rapaziada laranjinha vai dar pra gente 16 reais acho que é 16 reais, né? não, nossa deu 12 só pô, 12 é pouquinho, né rapaziada mas tá tranquilo 7 raizinho aí a gente pega e a gente fecha os 50 vai, 7 raizinho, velho 7 reais 7,6 reais, meu parceiro uma cumbuquinha de ouro que vier a gente já fecha tá? a não ser que não venha é, no caso não veio então a gente vai ter que meter mais aqui a gente vai pegar uma cartinha ou duas cumbuquinhas de ouro, né? pra gente pegar os 50 reais mas enfim plataforma de captação é muito fácil ó, é o que eu digo muito fácil você tá subindo sua banca, tá? com jogadas baixas por isso que a gente sempre faz jogadas baixas, aliás a gente em vez de fazer aí 5 mil reais, 10 mil reais por dia jogando de 500 em 500 a gente prefere muito mais jogar aí no máximo até 4 reais até 12 reais por jogada tá? do que a gente pegar aí de 500 em 500 que aumenta aí as nossas chances de ganhos maiores a gente fizer essas estratégias aí que eu tô ensinando pra vocês fechou? enfim só alcançar os 50 reais aqui e a gente vai começar a aplicar a estratégia rapaziada vamos aqui, vamos fechou 41 40 vai moleque vai moleque vai moleque tem que ser uma cartinha agora rapaziada não adianta tem que ser uma cartinha mais uma cartinha pra gente pegar aqui e a gente consegue já atingir o que a gente precisa que é 50 reais mais uma cartinha só que tem uma cartinha eu acho pra cima de laranja tem que ser pra cima de laranja agora rapaziada pra cima de laranja pra gente conseguir pegar o que a gente precisa aqui eu poderia meter o look que tá com 80 centavos poderia mas eu confio que 40 a gente consegue a não ser que esse vídeo aqui fique um pouco mais longo mas de qualquer forma a gente pode pegar aqui vamos fazer o seguinte vamos pegar aqui pra vocês verem que a plataforma é uma plataforma de captação mesmo com 80 centavos a gente recebe rapaziada tá eu vou com 80 centavos aqui pra gente receber o dobro de toda jogada que a gente for dar aqui na plataforma vamos lá ó laranjinha beleza agora só cartinha com buquinha tá cartinha com buquinha é a única coisa que importa aqui pra gente pegar cartinha com buquinha é a única coisa que a gente precisa pegar aqui pra tá lá com a nossa banca pra 50 merréis então vamos lá boa pegamos laranjinha bora, bora, bora bora, 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 bora vamos aqui vamos rapaziada só ficar agora com o bracinho pra trás aqui ó achando o jogo de futebol e só aqui ó só no clique do mouse tá só no clique do mouse vida difícil né rapaziada vida difícil pô vamos aqui vamos bora boa boa mesmo vindo tipo assim tipo essas laranjinhas aqui eu falo boa porque a gente espera um pouco do que a gente gastou jogando tá ligado mas enfim bora dar aqui um crel a gente tem 10 giros ainda plataforma de captação nunca deixa a gente perder isso é fato tá plataforma de captação nunca deixa a gente perder se a gente estiver jogando com bet baixa a gente tá com bet baixa então a gente não vai perder aqui rapaziada tenho confiança nisso vamos meter em baixo aqui ó a gente tem 5 giros ainda então vamos que vamos bora que bora e a gente vai fazer a boa olha lá olha o que eu falei agora só falta nossa fechar com cartinha é maravilhoso tá fechar com cartinha vai ser maravilhoso tá tem mais uma cartinha boa moleque boa rapaziada já ultrapação plataforma de captação é outro nível entendam isso fechou boa 60 estamos com 67 agora o que a gente vai fazer rapaziada fazer um grande ganho a gente vai pegar e vai fazer 10 giros de 40 centavos 40 centavos 10 giros de 40 centavos anotem isso tá vocês fizerem um grande ganho desses calma beleza a gente vai resetar o sistema a gente vai resetar porque a plataforma identifica quantos giros a gente já fez tá e se a gente fizer tipo assim ah 5 giros em 5 cara qual que é a probabilidade de vir 3 vezes carta por exemplo 2 vezes carta muito baixa não é por quê porque a plataforma analisa o tanto de giros que a gente faz vamos fazer mais um de 10 aqui bora boa puxou esperar aqui finalizando de 10 a gente já vai aplicar a nossa estratégia aí que é a estratégia aí que funciona muito bem tá pra gente tá subindo aí a nossa banca pra mais de 100 todo dia rapaziada todo dia tá então vamos que vamos olha vi uma cartinha ainda rapaz cartinha com esmeralda esmeralda é difícil de fechar mas se fechar se fechar não vai fazer a boa nossa é difícil de fechar esmeralda rapaziada esmeralda é difícil de fechar fizemos outro grande ganho só que não foi um grande ganho bem feito né por conta aqui que não fechou mas de qualquer forma vamos fazer aqui mais 30 giros aqui de 40 centavos só pra resetar essa parada aí véi só que eu não vou deixar finalizar 30 não vou fazer aí pelo menos uns 25 caraca veio outra carta mano que isso rapaziada tá apagando demais mano tá apagando muito meu parceiro tá apagando muito meu parceiro que isso rapaziada caraca meu só que ó não fechou de novo não fechou de novo então vamos meter macho aqui só deixar girando aí tá bora bora mano de novo mano de novo rapaziada 3 cartas seguidas em menos de mano 6 jogadas 3 cartas e eu acabei de falar qual a probabilidade que isso não é possível boa ó mais 20 tá mais 20 pro pai boa meu parceiro bora deixar 23 giros aí que a gente tem ainda vamos deixar girando aí boa ah com um pouquinho de ouro que isso rapaziada tá apagando muito meu parceiro tá apagando muito boa já passamos de 100 mas vamos aqui fazer o restinho aqui cara de 40 centavos calma aí boa que o fato é que a gente aplica a nossa estratégia a estratégia vai render muito mais ainda tá muito mais ainda rapaziada então vamos lá boa só deixar aí só deixar fazer a boa isso 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 agora se nesses últimos 9 vier mais uma cartinha mano que isso aí você tá de sacanagem aí você tá de sacanagem aí aí pelo amor de Deus bora rapaziada vamos lá ó 10 boa já era como que funciona a estratégia rapaziada estratégia após seus 50 reais tô com 96 já a gente podia parar por aqui e sacar 50 podia mas essa conta não é nossa nossa amiga pediu pra gente alavancar pra 150 que é uma conta que o cara precisa pagar então a gente vai alavancar pra 150 totalizando 110 reais feito aqui em menos de sei lá quantos minutos tá pra vocês verem que é possível sim então vamos lá o que a gente vai fazer vamos fazer giros aqui tá é inversivos a gente vai fazer aqui um giro de 1,20 um giro de 80 centavos um giro de 1,20 um de 80 um giro de 1,20 um de 80 somente com turbo ativado fechou no horário pagante que tá no telegram numa plataforma que realmente paga então vamos lá 1,20 se liga rapaziada e 80 a gente vai fazer isso aqui tá ó isso aqui é a gente vai fazer isso aqui até a gente chegar no máximo novamente tá em perder 50% da banca como a gente tava com 100 50% da banca é 50 reais então a gente acabar chegando em 50 reais a gente para se você chegou em 50 reais e começou a fazer estratégia caso você chegar em 25 reais e não ganhou nada para tá para depois você volta em outro horário e continua a estratégia beleza enfim rapaziada é um trabalhinho meio meio chato meio confuso só que assiste o vídeo de novo pra você entender tá porque pô 100 reais por dia já dá 3k no mês tá sem praticamente sem sair de casa então vamos meter macho aqui e bora meter bronca porque eu quero aqui rapaz quero pegar e fazer a boa aqui daqui a pouco a gente vai sair aqui pra jantar então ó eu vou dar um vídeo rapidinho pra vocês aqui ó 80 centavos 1,20 80 1,20 o máximo que a gente pode chegar aqui de perca tá é 50 reais então se a gente chegar a 50 a gente para e volta somente depois de algumas horas então vamos meter macho aqui cara mas eu tenho certeza aqui que a gente vai conseguir fazer de primeira tá então vamos permanecer aqui nos 1,20 e 80 centavos porque mano se vier uma tipo assim uma cumbuquinha com 1,20 já dá uma grana tá ligado agora imagina uma carta imagina uma carta uma carta com 1,20 com 80 centavos não importa se fechar vem uma grana da hora tá vem uma grana da hora rapaziada não é uma grana uma grana baixa não não é uma grana da hora tá enfim então bora meter macho aqui ó 80 centavos 1,20 80 boa 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 1,20 boa 80 1,20 nossa boa a gente fez 1,20 certinho 80 1,20 80 ó pegou uma primeira cartinhazinha ali 1,20 80 1,20 ó boa fiz um seisinho 80 1,20 vem 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 meu parceiro tô sentindo meu parceiro vai vir agora 1,20 80 não esquece rapaziada esquece e o aí foi com 80 centavos se fosse com 1,20 a gente faria mais demos 48 pila meu parceiro vem com o pai estratégia não falha rapaziada estratégia não falha aqui não tem sorte tem estratégia tem método não é método de instagram não é meu parceiro aqui é método aqui de profissa tá ligado vamos que vamos rapaziada let's go e falta 20 20 para a gente fechar os 100 primeiros reais aqui do dia tá então a gente vai aqui fizemos um grande ganho vamos voltar para 40 centavos igual eu ensinei vocês vamos fazer um de 10 depois mais um de 10 beleza mas eu acho que como não veio carta eu acho que eu vou fazer apenas um de 10 e depois a gente já volta já tá porque eu tô mano eu tô vendo muito parece que muito que vai vir uma carta tá parecendo muito que vai vir uma carta nos próximos giros então eu não vou arriscar aqui fazer um giro e vir uma carta com 40 centavos de novo tá ligado porque aí é pô a gente vai ter perdido perdido uma oportunidade muito muito grande vou fazer uma grana então só em 1,20 e 80 tá 1,20 e 80 a gente vai continuar nisso aqui e vamos fazer a boa só isso vamos fazer a boa vamos fazer a boa como que vamos 1,20 tá beleza 80 1,20 80 1,20 80 1,20 ó esquece esquece papito 24 merréis pro bolso bora rapaziada bora a gente começou o vídeo a gente tava com uns 40 e pouco 50 uma coisa assim né então vou deixar 150 que é o que o cara precisa e já é 50 reais 50 não já é 100 reais que a gente vai ter feito né então vamos que vamos 150 que é o nosso objetivo pra finalizar o vídeo tá então vamos lá as vezes você pode entrar no jogo e fazer isso aqui cara o que eu fiz aqui em 3 minutos e já subir 100 reais as vezes pode demorar meia hora uma hora tá enfim o que importa é você fazer em um horário que tá pagando não pode fazer fora desse horário tá então você tem que estar ligado nisso aí enfim bora que bora 1,20 novamente estamos quase subindo a gente tá bem de pouquinho em pouquinho mas mesmo assim a gente tá quase subindo já ali pra 140 mas o que a gente quer é 150 né então se vier uma cartinha aqui meu parceiro mas com um buquinho com um buquinho de ouro você também vai dar 24 só né com um buquinho de ouro eu acho que dá 24 merréis com 1,20 é não vai dar tanto assim tá ligado então acho que eu prefiro muito mais não ver uma carta uma carta aqui ia ser ó chuc chucrudes rapaziada ia ser maravilhoso maravilindo bora que bora só meter macho aqui que mano a gente já fez muitos giros não veio nenhuma carta até agora então a probabilidade de uma carta antes de abaixar aqui 100 reais é alta tá ligado é bem alta lembrando que a gente só pode perder 50% da nossa banca então se a gente acabar cara numa maré de azar e a gente acabar chegando aí em 50 reais a gente tem que parar tá por favor a gente tem que parar então bora meter macho aqui bora meter macho meu parceiro aqui vamos calma aí 80 1,20 80 boa 1,20 80 1,20 80 haha 1,20 as vezes até confunde a cabeça véi 80 1,20 80 1,20 80 e rapaziada não acredite ou não com 80 centavos e 1,20 você consegue aí chegar a mais de 300 tá a mais de 300 aí mas depois depois dos 300 aí se você quiser continuar já é outra estratégia tá que não é pra esse vídeo aqui mas enfim vamos meter macho aqui ó a gente a gente infelizmente caiu pra menos de 100 agora subiu e a gente não pegou a cartinha ainda cara mas quando a gente pegar a cartinha também se fechar a cartinha esquece tá a gente vai tá vai ter feita boa moleque vai ter feita boa vamos que vamos 80 boa 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 1,20 80 1,20 80 1,20 basicamente se calculando aqui a gente gasta uma rodada 80 outra 1,20 ou seja em duas rodadas a gente gasta 2 reais sendo 1 real por jogada tá então cada jogada que a gente faz praticamente é 1 real se for ver tá com essa estratégia isso é bem interessante porque a gente dá pra ver aqui ó que a gente ainda tem 34 rodadas tá até chegar nos 50 reais lá que é o nosso limite pegamos a cartinha com 1,20 mano se fechar isso aqui rapaziada se fechar esquece se fechar esquece tá bora bora fecha pra nós fecha pra nós isso moleque boa rapaziada esquece papito esquece nossa nossa quase batemos nossa meta quase batemos nossa meta não batemos agora então vou pegar 40 aqui centavo de novo 10 rodadinhas aqui nossa quase a gente bate nossa meta rapaziada nossa se bater essa nossa meta agora é esse GG mas beleza falta 10 reais pra bater nossa meta 10 reais vamos que vamos ó bora boa 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 3 2 1 cara vou fazer até mais um aqui ó porque eu acho que se a gente fizer mais um mesmo se a gente pegar uma com buquinha de ouro uma cartinha com 40 centavos a gente já consegue alavancar aí pra nossa meta de 150 reais tá então vou fazer mais uma vai dar o total de 20 giros de 40 centavos boa 20 giros de 40 centavos dá o total de 8 reais agora a gente vai de novo pra 1 e 20 tá 1 e 20 ó boa 1 e 20 a gente fez 24 esqueça batemos meta rapaziada boa 160 reais feitos beleza estratégia simples e eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui por exemplo eu posso estar sacando aqui 100 reais e deixar os outros 50 pra amanhã por exemplo beleza mas como a conta não é minha aqui vou estar entregando lá pro dono e ele vai decidir o que ele vai fazer fechou mas enfim estamos juntos não esquece a gente tá no nosso telegram que lá tem sorteio de piques e eu alavanco a banca da rapaziada ensino estratégias que ninguém aqui ensina beleza tamo junto é nóis e até o próximo vídeo rapaziada fui e aí e aí Obrigado.